A semana de formação para coordenadores de pastoral das dioceses do Brasil é um encontro formativo para oferecer pistas concretas para o planejamento pastoral. Nós estamos aprendendo como fazer realmente um planejamento com os seus vários aspectos, né? Da reflexão sobre a realidade, da iluminação bíblica, teológica e também como mudar a nossa ação pastoral. Eu estou aproveitando muito no sentido de renovar mesmo os nossos métodos de trabalho, né? Ponto importante no planejamento pastoral das dioceses é a participação do leigo. Tanto os leigos que estão no trabalho apostólico nas paróquias, como aqueles também que às vezes participam eventualmente ou até mesmo aqueles que não estão inseridos diretamente na caminhada paroquial. É muito boa essa escuta. Então o planejamento nasce dessa escuta, que é iluminado a partir daquilo que a palavra de Deus e o Magistério da Igreja apresenta para nós, para que a gente possa oferecer pistas de ações pontuais para fazer uma intervenção pastoral eficaz em vista da construção do reino. As atividades desta semana de formação são baseadas nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e nas orientações do Papa Francisco. As dioceses fazem o seu planejamento a partir das diretrizes e as paróquias fazem o seu planejamento a partir do plano pastoral paroquial. Até chegar nas bases dos organismos paroquiais, as pastorais, os movimentos e as comunidades que fazem o seu planejamento com base no planejamento paroquial. Seguindo essa metodologia, nós teremos um plano sintonizado com a vida da Igreja, caminhando na mesma direção e, claro, bebendo sempre nas fontes que o Papa Francisco indica, sobretudo aí da Evangelho e Gaudio, para que possamos evangelizar com alegria. Andrea Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.